E aí pessoal, então spoiler de hoje, algumas armas que eu coloquei, coloquei muito mais, mas eu já coloquei algumas aqui só para mostrar, então revólver, revólver, desertivo, e a Colt 1911, como o secundário weapon, então tá aqui, Colt 1911 é antiga, um revolvão aí, de 8 polegadas, 38 de 4 polegadas, esse gatilho rosa aí, talvez eu mude esse gatilho, desertivo, cano longo, extensor de cano, e aí uma faquinha de cozinha, tosca, uma outra faca, um bonézinho, e a arma principal, agora faz a animação segurando a arma, e ela aparece também igual, o desvestimento, a arma secundária e a arma melee não aparece no personagem.